Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Você me falando isso, eu consigo linkar muita gente que às vezes tem algum, na teoria, algum transtorno mental, sei lá, depressão, ansiedade e tal, mas que não tá olhando pro sono. É cara, isso é. Você me falando parece que é a principal coisa. É, é. E assim, é muito dado mostrando isso científico, cara, não é um trabalho, são vários trabalhos. Falta de sono, isso é muito uma amarrada, essa questão de relógio biológico, horários e sono, isso tá muito amarrado. Quando você mexe um, você acaba afetando o outro. Como é que você vai ter um sono bom se você não se expõe certo à luz? Exato, você tem que se expor à luz adequadamente pro relógio ficar regulado e uma das funções que ele vai, obviamente, ele vai regular o sono, né? Tá marcando a passagem do tempo e fala, Andrei, agora é a hora de ficar desperto. Andrei, agora é a hora de ficar, na hora de dormir. Então, ele coordena várias atividades, inclusive o sono. Então, na hora que você mexe um, você acaba afetando o outro. Por isso que é até difícil dizer o que é melhor você fazer, porque você mexe um, você acaba afetando o outro, né? Agora, sim, muitos dos problemas que as pessoas enfrentam hoje, que eu vejo, alunos, problema de memória, problema de aprendizado, problema de atenção, problema de humor, desmotivação. Ah, eu fico mal. Muito disso é porque a pessoa não tá prestando atenção nisso. Ela tá dormindo mal e não tá se ligando. Ou os horários dela estão todos zoados. Aí você vai ver, você vai perguntar, mas me diz aí, que hora você acorda? Ah, acordo meio-dia. Sei lá, acordo meio-dia. Pô, já não é um horário natural de acordar. Beleza, aí vai acordar, a pessoa acorda meio-dia, deve dormir de madrugada, né? Sei lá, duas, três da manhã ou mais. E com certeza essa pessoa tá com o relógio biológico dela zoadaço e a qualidade do sono não vai ser boa. Inclusive, só pra você ter uma ideia desse negócio de luz, o impacto disso. Tem uns trabalhos que mostram que se a pessoa se expõe, se a gente se expõe à luz no meio da noite, tipo de madrugada, você gera sintomas de depressão. Assim, a luz, na hora errada, ela não só vai, você vai deixar de ter um negócio forçando direito, o reloginho e tal, como também vai gerar sintomas negativos de depressão, déficit de memória. Então sim, muita gente pode perguntar, você conhece alguém, ah, fulano tem problema de detenção. Pode perguntar do sono e do horário, você vai ver que vai tá zoada, assim, vai tá fora do que deveria, né? E a pessoa, geralmente as pessoas não sabem esse negócio de luz. Eu mesmo não sabia, sei lá, há um, dois anos atrás. E depois que eu comecei a ler, falei, porra, como é que não estão falando isso aqui pra todo mundo, né? Porque o impacto é gigantesco na saúde. A pessoa dorme mal, fica mal, tem déficit de atenção. E aí você dorme mal, você acorda mal, desmotivado. Aí você não quer abrir a janela, né? Você quer ficar no quarto fechado. Aí você não se expõe à luz. E aí o negócio vai piorando, né? Você não se expõe à luz. Aí o seu cérebro não sabe que o dia começou. Então, de fato, não é à toa que é uma das coisas que eu mais falo com a galera na mídia, né? E é uma coisa fácil de fazer, né, cara? Assim, se expor à luz, não precisa... Pô, tem que sair pra acampar. Você pode botar sua mesa de trabalho na frente da janela. Ou tomar o café da manhã na varanda, sei lá. Entendeu? Ou dar uma caminhada. Porque uns 20 minutos já é legal de manhã. Sim, uns 15 minutos com luz natural já tá legal. E não precisa ser a luz batendo direto no olho. É você permitir que a luz natural chegue em você, próximo ali da janela ou na varanda. Mas não precisa olhar pro sol, porque aí pode até machucar, né? Então, assim... Mas, de fato, eu convido a galera a abrir o aplicativo lá e você mede. Cara, a energia luminosa da luz natural é muito maior do que luz que a gente tem em casa. É muita diferença. Então, uns 15 minutos, o que os pesquisadores dessa área dizem seria o equivalente a mil lux por uma hora. Ou, claro, se você expor a mais de mil lux, menos tempo, né? Mas, de um modo geral, assim, se você for sair uns 15 minutos, já tá legal, assim, pra você sinalizar. Pra você sair, é bem, o dia começou. E, cara, é impressionante. E tem um efeito de curto prazo. No que você se expõe à luz, isso acelera o processo de acordar. A pessoa fica mais desperta. Tem um hormônio que tá muito relacionado ao sono, que a galera conhece, que é a melatonina. O normal é ela começar a ser produzida depois que o sol se põe, porque ficou escuro. E ela vai aumentando, aumentando, aumentando. E ela é importante pra organizar o sono, né? Pra organizar as coisas que tem que acontecer no sono. Ela fica bem alta no meio da noite, tá apagadão, depois ela começa a cair, né? As pessoas que estão com horários desregulados, com horário de acordar e dormir variando, o que pode acontecer com elas, o que acontece com elas é que elas acordam, essa tal melatonina tá alta ainda. Não era pra estar alta. Era pra ela ter caído antes de você acordar. Mas como o negócio tá... a sinfonia não tá funcionando, a pessoa acorda antes do sinal cair. E isso é um dos motivos pelo qual a pessoa fica muito grogue. Então um dos motivos pelo qual a pessoa pode ficar muito grogue depois de acordar, e tem gente que fica muito, né? É porque os horários estão zoados, ela não tá se pondo à luz do jeito certo, e aí os processos não estão alinhados. E esse tipo de coisa acontece. Ela acorda, tem um sinal que era pra estar baixo e tá alto. E aí a pessoa... isso gera... Modulo, o cérebro gera sintomas como esse. E se expor à luz, acelera a redução desse sinal. É um sinal que a gente chama de... Melatonina é o sinal do escuro, né? A gente chama de hormônio Drácula, hormônio, sei lá. E é porque é um hormônio que é produzido quando tá escuro, né? E aí na hora que você expõe à luz, você acelera a redução dele, que é legal pra despertar. Então, sei lá, eu não sei se você já tinha ouvido falar disso. Eu, cara, acho que há mais de dois anos atrás, eu não conheci esse potencial da luz pra vida das pessoas, assim. Essa questão de se expor à luz e o quanto é importante, eu tô descobrindo agora. O quanto realmente muda. Porque eu já tinha ouvido falar que, ah, nós somos seres humanos, a gente tem que... De manhã a gente tem que estar acordado e de noite dormindo. Não é certo inverter isso, né? Já tinha ouvido falar disso, mas eu não tinha ideia de que era tão importante, assim. O que é mais preocupante é o quanto pode afetar a pessoa. Cara, muito, cara. Muito, assim. E aí, é porque daí... Aquela coisa, né? As pessoas não têm informação sobre isso. Aí o negócio acontece e as pessoas não se dão conta. É muito difundido isso, né? Não é, cara. Assim, eu, poxa, acho uma... Não é à toa que eu fico fazendo bem podcast e falar. Faço podcast, falando no Instagram. Mas o número de pessoas que não sabem é muito maior dos que sabem, né? E é uma coisa, como eu disse, simples de você implementar na rotina. Não é tipo assim, ah, a gente tem que sair agora e ficar uma hora fazendo sei lá o quê. É tipo, sei lá, se expõe à luz. Quinze minutos vai dar uma caminhada. Ou trabalha perto da janela. O que você quer é muita luz natural. O máximo que você puder é de manhã, depois de acordar. E evita ao máximo de noite. E aí você pode comprar aquelas lâmpadas... Eu tenho lá em casa aquelas lâmpadas automáticas. Tem uma lá em casa que acende às 18 ou 17. Na hora que só se põe. E ela liga aquele laranjinha. Fica tipo um clima romântico, assim. Aquele laranjinha. Só pra você enxergar, né? Pra você não chutar o sofá. E, cara, isso só de você brincar com esse negócio de luz traz uma melhoria especialmente pra galera que tem esses problemas. A galera que tá sofrendo... Galera que tem transtorno bipolar é muito importante regular o relógio biológico. Depressão. Transtorno de déficit de atenção. Todos esses problemas. Todos os problemas psiquiátricos, Luiz. Todos os problemas psiquiátricos. Eles têm um problema de sono. Tem alguma coisa no sono errada também. Pode ser a causa. Pode ser consequência. Mas o sono tá avacalhado em todos os problemas psiquiátricos. Interessante. E é uma das primeiras coisas que o profissional da saúde tem que traçar, né? Como é que tá seu sono? Você tem que eliminar essa possibilidade, né? Ah, não consigo prestar atenção. Ah, beleza. Quanto tempo você dorme? Quatro horas. Porra. Então, tá explicado, né? Porque um dos principais sintomas da falta de sono é problema de atenção.